e aí galera aqui é o luiz e este é o mukashi no anime no vídeo de hoje falaremos sobre uma animação americana bora lá rima os faces of funny faces ou em português faces e caretas humorísticas uma animação originalmente lançada em 6 de abril de 1906 produzida e dirigida por james stuart blackton a animação tem três minutos de duração no estilo branco e preto james stuart blackton nasceu em 5 de janeiro de 1875 e faleceu em 13 de agosto de 1941 foi um produtor de cinema britânico americano e diretor da era do silêncio né aquelas animações sem som sem fala ele foi um dos pioneiros do cinema né ele fundou inclusive a fita greff eu falei anteriormente aí claro juntamente ao james ele se uniu né com william tchock e albert smith e assim então fundaram a vita greff em 1897 ele foi um dos primeiros cineastas a usar a técnica de stop motion que é a animação desenhada né como o pessoal comumente cita esse estilo e ele é considerado o pai da animação americana e também claro foi o primeiro a trazer os clássicos do teatro e de livros para a tela né para nossa aí realidade animada de movimento vale lembrar que essa animação é considerada pelos historiadores do cinema como primeiro curta animado gravado em filme de imagem padrão o que seria isso filme de imagem padrão vamos lá gravar nessa animação ela é praticamente composta por cenas desenhadas a mão diretamente em um quadro negro claro também existem outros tipos de base que se pode fazer isso neste caso então a parte ele é iniciado o desenho né mostrando as mãos do artista né do criador do james aí no caso após isso é iniciado a ação da vida do mesmo né aquela parte da movimentação sendo assim stop motion aonde o mesmo aonde cada cena cada movimento é fotografado quadro a quadro assim então depois depois posteriormente são montados né geralmente em película cinematográfica criando-se então a impressão de movimento sim muito bacana um trecho da animação para vocês terem é uma ideia de como é o primeiro desenho no começo dessa animação aí é sobre um senhor e uma moça e esse senhor começa a fumar né e essa fumaça vai em direção ao rosto da moça e ela fica espantada e em seguida ele já apaga o desenho troca o cenário né o desenho e agora para saber o que mais acontece na animação você vai ter que assistir tem alguns pedacinhos aí que eu vou estar colocando né vão passar aí durante o vídeo mas é uma animação muito boa uma animação interessante vale a pena tá assistindo aí tá conhecendo um pedacinho da história da animação então puxando um pouco para o lado americano porque claro a animação não existe só na ásia no japão na china né no na coreia enfim como muitos pensam por aí o vídeo de hoje é isso e meus faces of funny faces ou faces e caretas humorísticas links informações e detalhes na descrição com link seguro e muito provavelmente estaremos aí com mais um outro vídeo de conteúdo excepcional para vocês até logo tchau